A polícia militar da cidade de São Mateus apresentou na noite desse sábado aqui na Delegacia Regional de Bacabal o Hamilton, o Iago e o Leonardo. Os três aí foram presos, suspeitos de praticar assalto naquela cidade. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhou de perto o momento que os três foram apresentados aqui na Delegacia Regional. E os detalhes você acompanha a partir de agora. Olha só, você acompanha nesse exato momento. Polícia Militar da cidade de São Mateus apresentando esses três aqui. Suspeito de assalto, né? E aí, rapaz, o que vocês têm a dizer aí, Ciduadão? Não estou dizendo nada não. Entrando aí, não vamos conversar lá dentro. Não, não paro bebendo, entendeu? Como abordado. O que vocês têm a dizer? Suspeito de assalto. Não, não roubemos nada não. Eu não vivo de roubo não. Não vivo de roubado. Trabalhador, sou pai de três filhos, senhor. Entra aí, para nós conversar aí. Deixa eles entrarem na Delegacia aqui, né? E nós iremos conversar aqui com eles aqui, né? Nós tem a raiva de quem rouba celular de trabalhador, não tem? Nós tem a raiva de quem rouba celular, nós. Conduzindo vocês? O Cuxi, nós estávamos só bebendo. Eles chegam dizendo que nós estávamos roubando celular. Nós tem a raiva de quem rouba celular. Com a polícia. É, nós tem a raiva de quem rouba celular, tá ligado? É, nós tem a raiva de quem rouba celular, não tem a raiva de quem rouba celular, sabe? Que celular, celular dos pessoal mesmo, do irmão aí, ó, e do outro. É, que eu apresentei, que é meu, que é meu, prova é meu, entendeu? Não, não tem o celular roubado não, é meu, senhor. Nós estávamos bebendo de boa, Cuxi, boa, de boa, de boa. Nós tem a raiva de quem rouba celular. Nós não rouba não, senhor, nós não rouba não. Por que você achava que vocês falam de três filhos? Ah, mas eles falam, tá ligado? Mas eles não têm prova, não tem... É, nós ninguém faz a raiva de saúde. Cadê a vítima aí, pode dizer que foi nós? A vítima, cadê a vítima, cadê a vítima? Você já foi preso, como é teu nome? Meu amigo, trabalha de que? Eu trabalho num trecho, eu vivo num trecho. Eu vivo... Eu trabalho no Mato Grosso, eu cheguei, tô com aqui, 20 dias, sofrei esse acidente aqui, ó, senhor, ó. Tô com 20 dias, eu dei entrada, não roubei o celular não. Tenho dinheiro pra me beber minha cerveja, eu tenho dinheiro. Isso aí é o quê? Tem aqui, ó, dinheiro aqui no bolso, aqui, ó. Tem dinheiro, né, ó, aí, ó, eles que tem dinheiro, né, trabalhador, eu trabalho no trecho. Trabalho no trecho. Mas qual a tua função, trabalho de que lá? Só ajudante, ajudante, ajudante. Sou servente lá, porque ajudante aqui em São Mateus, mas lá é servente. Lá no Mato Grosso. Mato Grosso. Há algum tempo aqui lá em São Mateus? Eu tô com 60 dias pra fazer 60 dias. E a voltada? Eu sofri um acidente, eu sofri um acidente. Eu tô dando entrada na justiça pra receber. E eles aí, é o quê teu aí? Isso aqui é meu cunhado, senhor, nós não somos cunhados. Trabalho de quê, tu aí? Hã? Trabalho de quê? Rapaz, trabalho de nada, não, senhor. Dizem que tem raiva de quem rouba celular. É, que nós tem raiva de quem rouba celular, que nós é criminoso, nós não é comédia, não. Nós é criminoso, nós, é. Rouba é banco, então? Ah, pá, não sei não, não sei disso, não, senhor. Não, mas se fosse pra roubar, roubar era banco. Ah, pá, quem rouba celular é comédia, não é comédia, não. Quem rouba banco que é ladrãozão, bicho doido. Não sei não, não sei, o senhor tá falando, não sei. Eu tô te perguntando, né? Eu não sei não, o senhor tá falando. Mas o cara que rouba celular, tu não faz regostar do cara. Eu não sei não, quem rouba celular é um comédia, quem rouba celular é comédia. Comédia, né? É comédia. Qual é teu nome aí? Meu nome é Iago. E você tá cheio do estilo aí? Ah, nada, tá de boa, tá suave. Toda na gíria aí. Tá de boa, senhor. Essa tatuagem é moda, que nós gostamos mesmo de fazer. A gata gosta, a gata gosta? Rapaz, não sei não, senhor. E aí, tem até o negócio do dinheiro aí, a tatuagem e o cinto. É, tá ligado. E aí, o momento que a polícia chegou lá, você não pediu vocês, você não pediu qual local? Nós távamos indo embora, nós três em cima de uma moto, como é que não vamos roubar um celular e nós três em cima de uma moto? Como é que... Só coxinha. Nós távamos só bebendo coxinha de boa, suave, suave. Não, não, nós távamos bebendo no bar, tipo no banho que tem lá, tá ligado? Aí nós vim embora, os caras poram a nós de cima que nós távamos roubando celular. Mas tu usa tu... Comédia, pá, nós não é comédia, não. Agora eu tô casado, eu moro com o moleque, com o pai de precibo. Hã? Desde uma hora, desde uma hora. E aí, Iago, mas tu usa algum negócio aí, uma droga? Não gosto de usar nada, não, nós não usa nada, não, senhor. Nós só gosto de beber mesmo. Uma maconhazinha, mas... Nada, senhor. Sai de boa, sai de boa. Tá certo, rapaz, tá aqui o Iago. Viu, tá aqui o terceiro. E aí, cidadão? O que que tu tem a dizer nessa situação? Nada, não. Nós távamos só curtindo o mesmo lá. Os homens chegaram e pegaram nós, tá ligado? Essa informação de assalto aí, processo? Não, não roubemos nada, não. Se for pra roubar, nós roubemos o banco, casa lotérica e correndo. Não rouba celular, não. Não rouba celular, não. Não rouba o banco. É o banco, parceiro. Tá ligado, dá dinheiro, né? Celular. Celular não dá. Celular não nos apoia, não. Conte comédia. Comédia. Vixe, rapaz. Tu trabalha de alguma coisa aí? Trabalho. O quê? Não, prefiro informar, não. Não rouba nada, não. Não. Já foi preso aí? Já. De que assalto? Um poste e uma suspeita aí, mas faz tempo. Não, suspeita é de outro negócio aí, não quero falar, não. Tu falou aqui de assaltar banco, tu já tem coragem mesmo de assaltar banco? Não, mas os caras tão falando que nós assaltamos, ainda não assaltamos celular, não. Se for pra roubar, roubarra um banco. Roubarra um banco, que dá dinheiro, não é celular, não. É, que dá dinheiro, não é mixaria, não. Vai ter o nome aí? Leonardo. Não precisão de roubar, não. Meu dinheiro eu tenho. Você tá só curtindo de boa? Só curtindo. Você usa alguma droga aí, Leonardo? Não, não uso não. Só a cervejinha mesmo? Só a cervejinha e um uísque, Red Lebo, a hora, tá ligado. E água de cocozinha? A hora, e Red Bull, não. Esse de boa? Não, água de coco causava mal o meu estômago, tá ligado. É? É. Tá certo. Tá certo. Valeu, é o Leonardo. Leonardo, lá daí. Lá da Toca. Da Toca. Tu tá aí, rapaz? Ó, que é gêmeo da Toca, nós somos conhecidos lá. Como é que você se conheceu lá? Gêmeo da Toca. Gêmeos? É, da Toca. E a Pau Iaga aqui é cheia de marra. Tá boa.